Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast Seja Ágil, o programa que ajuda você e a sua equipe a desempenhar, a se desempenhar, a entregar maior valor para a sua clientela e tudo isso dentro da gestão ágil. No episódio de hoje, mais uma vez estamos aqui com o grande Tid, fala aí Tid. Fala meu querido, mais uma vez juntos ali, sua parceria está dando certo, vamos continuar. É sempre bom trocar esse papo aqui com você e eu tenho certeza que vai ser mais uma vez aquela conversa que duas horas seria um pouco para a gente poder discorrer sobre o assunto. E qual é o assunto de hoje Tid? Fala aí para a gente. Hoje falaremos de um assunto muito, muito, muito importante que é a review. Olha só, hein? A gente vai falar desse evento do Scrum, né? Que tem muitos, digamos, muitas armadilhas, muitas artimanhas que no dia a dia pode ser que as pessoas às vezes deixam, passe por despercebido, mas que algumas dicas que nós vamos dar aqui que faz toda a diferença no dia a dia. Com certeza. Você que está acompanhando a gente aí, a gente lançou recentemente um podcast especial sobre o papel do PO, muitas dicas, tá? Foi lançado há duas semanas atrás. Lançamos também sobre a retrospectiva. Cara, foi riquíssimo esse podcast. Foi uma hora de muita dica, tá? E hoje não vai ser diferente. Mas, por que, Tid? Fala aí para o pessoal por que a gente decidiu falar sobre a review? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? A review, ela ajuda, né? Serve para destacar a importância, né? Entre a gestão de expectativa do cliente. Então, a gente quis trazer esse tema para enaltecer esse ponto e também para mostrar, né? Como se promover, se promove a inspeção e adaptação da Sprint. Sabe quando o seu cliente, né? Você anunciou o desenvolvimento de um produto para ele e ele... E às vezes aquele produto vai levar, sei lá, três meses para ser desenvolvido, só que o cliente fica assim, muito curioso para saber, cara, mas como é que tá ficando, né? Cara, em vez dele ficar ligando para você, como o Tid falou aí, né? Faça a gestão da expectativa dele utilizando de review, né? O que que é a review? É o momento que você vai sentar com ele e você vai demonstrar o produto, tá bom? A evolução que o produto está tendo ali até chegar aos três meses, né? Até chegar a entrega final. Então, você vai ali demonstrando a evolução e colhendo feedback, né, pessoal? E esse é o mais importante, como o Tid falou, para promover a inspeção e adaptação. Então, nesse episódio, nós vamos destacar para você o que é o Sprint Review, a sua importância, como executar. Nós vamos dar várias dicas de ouro aí para você. Então, vamos começar, Tid? Vamos direto ao assunto aqui, sem mais delongas. O que que seria o Sprint Review? Fala para a gente, Tid. Boa. Assim, eu vou explicar, eu sempre gosto de explicar, primeiro de tudo, de onde que ele veio. Então, é um evento que veio do Scrum, né? Esse evento, ele ocorre, né? No último dia da Sprint, e ele é, digamos que assim, o penúltimo evento da Sprint. Então, só para relembrar, fazer aqui um review daqui sobre a Sprint, né? Então, a gente tem no primeiro dia, no primeiro ar, normalmente, o planejamento, né? A planning. Temos as dailies que ocorrem frequentemente, para ter o sincronismo ali do time, para entender o que que eles estão entregando de valor a cada dia. E no último dia, geralmente, também, dependendo da quantidade de semanas da Sprint, fazemos ali na parte da tarde, né? Na segunda parte da tarde, ou dependendo do tamanho, na primeira parte da manhã, fazemos uma reunião, né? Junto ali com todo o time, junto ali com o nosso cliente, com o nosso stakeholder, depende do contexto da empresa, justamente demonstrando o que nós sempre levamos ali do manifesto, né? Software funcionando mais do que documentação abrangente, então, levando aquilo que a gente desenvolveu naquela Sprint. Então, o que que eu falei, né? A gente estava falando algumas armadilhas que podem acontecer, né? A Sprint Review, ela não é um PPT que simplesmente eu vou lá, apresento lá e digo, ah, fizemos tal coisa. Não, é software funcionando, né? E ela é uma reunião que a gente tem que capturar também, entender, né? Justamente como que está a satisfação e como que está a satisfação do cliente, obviamente. E como que está, né? A nossa preparação ali de definição de pronto, Se o processo ali de desenvolvimento é o mais adequado, Neste momento ali também que a gente consegue já capturar algumas informações assim. Legal, interessante. Você falou aí de software funcionando, né? Mas se eu não trabalho com software, seria o produto em si funcionando? Produto, exatamente. Vamos pensar, vamos sair um pouquinho da área de TI E vamos pensar numa área de uma confecção de roupas. Vamos pensar, confecção de roupas. E a gente tem um objetivo, tá? Em duas Sprints, a gente tem o objetivo de entregar uma coleção de alguma estação. Então, está chegando primavera, nós vamos entregar a estação primavera dessa confecção de roupas. Então, na Sprint 1, vamos pensar que nas próximas duas semanas, O nosso objetivo é entregar toda a parte de moda feminina E na segunda Sprint, toda a parte de moda masculina. Ótimo. Então, quando eu falo da review, que é o software funcionando, No caso da confecção, é a roupa que foi produzida naquelas duas semanas. Os movimentos. Perfeito. Eu não vou mostrar um vídeo. Eu não vou mostrar um PPT simplesmente com um desenho falando, Ó, essa daqui era a roupa que a gente pedia desenvolver ou que a gente desenvolveu. Não. Eu vou colocar, no caso, numa modelo, no modelo. Ou, se não, coloco num manequim. Mas eu vou mostrar, a pessoa vai poder sentir, a pessoa vai poder tocar naquilo lá. E a partir daí... A textura do tecido, né? Perfeito. E a partir daí, ela dá o feedback dela, Dizendo, né? Aquilo que estava aderente ou não. E aí que a gente começa a fazer justamente a inspeção e adaptação. Por quê? Ah, não tá de acordo com o que eu defini com o P.O. lá atrás. Opa! Vamos entender melhor como que tá essa definição da história. A definição dos requisitos, né? Ah, ó, tá vendo essa costura aqui, ó? Essa costura, ela tá em zigue-zague, ela não tá reta. Aham. Peraí, mas passou na nossa definição de pronto, ser aqui, ter um critério de aceite, que a costura deveria ser reta e não em zigue-zague? Aí a gente começa a inspecionar pra adaptar. E olha que interessante, já pensou o cliente notar que essa costura deveria ser reta e não em zigue-zague? Somente quando tivesse mil, duas mil peças produzidas? O prejuízo? Perfeito. Perfeito. E é isso que a gente, quando as pessoas falam, né? Qual que é a diferença entre métodos tradicionais, aí eu vou falar de gestão de projetos ou desenvolvimento de software, que seja, quando as pessoas falam justamente do método tradicional e quando fala de métodos de frameworks ágeis. É justamente isso. Em métodos tradicionais, você realizar toda uma análise, todo um levantamento de informação, toda uma documentação, pra depois desenvolver todo aquele conjunto de informações que foram capturadas e entregar tudo no final do projeto. E naquele momento que o cliente vai dar o seu feedback ou ele vai pedir alguma alteração, o que acontece com o time? Ah, não. Change request. É um aditivo no projeto. Vai custar tanto. e acaba não flexibilizando uma coisa que poderia flexibilizar, ficar mais barato, talvez, tirar fora, né? Talvez alguma coisa que fala assim, não, isso aqui não faz mais sentido. E não desenvolve mais, não cria mais, não produz mais. Então, a questão de você ter esse feedback, de você ter esses eventos frequentes, é justamente pra você entregar aquele incremento, entregar aquele objetivo pequeno pra você conseguir construir junto com o seu cliente a solução final. Eu acho que a primeira grande dica que você já pode anotar aí, você que tá nos ouvindo, é que uma review não é uma apresentação, mas é realmente o envolvimento, né? A aproximação do seu cliente junto com a elaboração desse produto, com a evolução desse produto. Exato. E olha só, e olha só uma coisa que você falou também. Ah, eu vou te entregar uma peça pra depois escalar, por exemplo. Mas eu vou te entregar uma peça nessa sprint que foi desenvolvida. Imagina, imagina esse mesmo exemplo que você falou que a peça, sei lá, tava completamente fora do padrão. Normalmente, o que as pessoas vão falar? Não agregou valor. Não agregou valor. Eu costumo dizer o seguinte, aí eu vou usar até o conceito da antifragilidade. Eu concordo que não entregou valor porque a pessoa não vai usar. mas você há de convir comigo que você acaba entregando valor por conta do aprendizado? Sim, sim. Porque, olha só, se eu entrego um produto que não estava de acordo por algum problema no processo, por algum problema que ocorreu no meio do caminho, foi um erro. Tudo bem. Mas só que eu deixei de produzir, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil peças porque eu ajustei aquele problema em duas semanas. Que é o famoso... A grande importância aí é você do receber feedback, né? Perfeito. Justamente. É você trazer, quando a gente fala o cliente, né? É você trazer o principal interessado, aquela pessoa que está pagando por aquilo que você está produzindo, você trazer ela para o jogo. Não ficar naquela coisa a não vou trazer o meu cliente porque talvez ele não goste. Não, realmente é isso que a gente quer saber. Se ele está gostando ou não. Porque se ele está gostando, a gente continua. Se ele não está gostando, a gente simplesmente muda. Que aí eu vou também no manifesto, né? Aceitar a mudança, mais do que seguir um plano, né? Acontece, por acaso, não sei se você já passou por isso, da... Uma disfunção da review quando o cliente meio que não dá nem bola ali para participar das reuniões de review. Já aconteceu contigo esse caso? Já ouviu falar? Já, já aconteceu. Aconteceu já alguns casos. Pensando em disfunção, aconteceram já alguns casos. Primeiro, as pessoas ignorarem a review. porque falam simplesmente assim, ah, vamos pensar em tecnologia. Como tu diz as pessoas? Seria o quê? Pessoas do time que está desenvolvendo ou fora? O próprio time que está desenvolvendo fala, não é necessário, a gente vai implementar em tal aplicativo que seja no celular ou em algum site e está de acordo com o documento. E assim, se o cliente não gostar, ele que mande um e-mail porque essa reunião é uma perda de tempo. Aconteceu também do cliente falar assim, eu não tenho tempo para ficar numa reunião assim. Isso é bizarro, né, cara? Apresenta para mim rapidinho que eu tenho hora e não posso ficar. E aí, faz o quê? Então, aí neste caso, eu vou falar o Scrum Master justamente pelo fato de ser ali o detentor e o promotor do processo e o promotor também do conhecimento ali e da importância, de transmitir a importância dos eventos. Mas é importante que ele, neste momento, entenda o contexto e consiga, né, transmitir para essas pessoas realmente o valor que dá ao você realizar uma review. Ah, quais são os valores? Isso que a gente está falando. Você ter um feedback rápido, você errar rápido para aprender rápido, você conseguir inspecionar, adaptar, você conseguir entender se o seu processo está aderente ou não à expectativa do cliente. A partir do momento que o cliente fala que não vai participar ou o próprio time fala que não é importante aquilo ou acontece também, sabe, às vezes, do PO falar, não, não preciso estar nessa reunião, coisas nesse sentido, é importante também você trazer o time e enaltecer aquilo que está impactando por não fazer a reunião ou por conta da reunião não está sendo executada da forma correta. Você tem que, por meio de métricas, mostrar, talvez, que a eficácia daquele produto que está sendo produzido não está aderente porque não estamos fazendo esse trabalho de inspeção e adaptação. E olha, pessoal, você, talvez, está ouvindo a gente e está pensando assim, calma, mas um cliente que está pagando um produto, por que ele não estaria numa review, não tem lógica isso, mas, pessoal, isso é tão comum de acontecer tanto o cliente não valorizar o momento da review quanto não saberem promover a review, no caso, aí você falou disso para o Marcio, quanto o próprio time perder o interesse, o time que está desenvolvendo, perder o interesse em participar da review e dizer assim, não, manda só o pessoal do comercial mesmo, deixa a gente aqui já produzindo o próximo, já adiantando o trabalho que eles fazem na parte, isso é muito comum de acontecer e a dica é não caia na armadilha, né? Exato. Já aconteceu, por exemplo, em uma empresa, um diretor falar o seguinte, eu vou mandar um representante na review, aí ele manda, ele coloca lá um gerente ou uma pessoa que não sabe do contexto e não tem um poder de decisão. Então, vamos lá, quem alinhou a expectativa? O PO alinhou a expectativa com esse diretor. aí ele manda um gerente que não está no contexto, não sabe qual foi o alinhamento de expectativa para uma review. A review vai funcionar? Possivelmente não. Por que não? Porque mesmo que o time tenha atendido todos os critérios de aceito, definição de shutdown, a expectativa está alinhada com outra pessoa. E o time já sabe o que deu certo e para o time não vai agregar nada. Porque para o time o principal é o feedback. Aí talvez essa pessoa que não estava no contexto ela vai começar a levantar argumentações que não fazem sentido. O time vai ter um desconforto de ambas as partes, tanto do time quanto do PO, quanto do... desse stakeholder, vamos falar assim, desse interessado na reunião, porque ninguém está alinhado com a expectativa de ninguém e simplesmente a pessoa tem que, às vezes, se provar o porquê que ela está ali, porque o diretor mandou ela ir lá, então ela tem que provar que ela é importante ali naquela reunião. é a síndrome do pequeno poder, né? Perfeito. E assim, não gerou valor nenhum. Simplesmente. Então, eu acho que a gente poderia fechar a dica aqui, para você manter todo mundo valorizando a review, seria, para o time, o importante seria o feedback do cliente que o time vai receber. é uma forma de você valorizar o review para o time e você dizer, pessoal, a gente precisa para vocês receberem de primeira mão esse feedback, perceber qual é a reação que o nosso cliente está tendo. E para o cliente seria, você vai experimentar em primeira mão o incremento desse produto, a novidade que está sendo lançada e você vai ter a oportunidade de dar o seu feedback. Então, acredito que assim você aumenta o valor você vende melhor o review para ambas as partes, né? Para ambas as partes, é isso aí. E com certeza vai ter um engajamento muito alto e a motivação, empolgação, isso daí vai ficar muito mais aflorado quando as pessoas entram com essa ideia, com certeza. E me diz uma coisa aí, Tid, qual é o tempo ideal para essa reunião de revisão? O que você acha? Legal. Aí eu vou falar, vou falar um pouquinho, né, sobre a regra e vou falar um pouquinho sobre a exceção. A regra é a seguinte, como a gente sabe que as sprints, elas podem ser semanais, quinzenais, de três semanas ou mensais, vamos pensar que em uma sprint mensal, ela é uma reunião que demoraria, que deveria levar quatro horas. Aí você coloca de acordo com as semanas, né? Se for três semanas, três horas, duas semanas, duas horas, se for uma semana, uma hora. Mas, isso daí é o que está escrito no Scrum Guide. No dia a dia... Uma proposta, né? Uma proposta, isso. no dia a dia. Isso acontece? Geralmente, não. Geralmente, as pessoas, por conta do... da falsa... é... da falsa sensação de muitas reuniões, as pessoas tentam reduzir ao máximo uma review e acabam não fazendo uma review com qualidade. com qualidade. Sim. Então, é... Teste. Prove. Prove aquilo que é melhor para que atenda o seu contexto levando qualidade. Porque também não adianta numa sprint, imagina, numa sprint mensal que você faz o encontro uma vez por mês. Você reunir o pessoal uma hora? Será que uma hora você vai conseguir apresentar todo o objetivo que foi discutido naquele planejamento? Pode ser que sim, mas eu acredito que não. Então, eu acho que é importante a gente entender ali o contexto, tá? E levar qualidade. Vou falar isso quantas vezes for possível. Leve e tente trazer o máximo de qualidade porque esse momento ele é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, perguntam, né? Tid, pra você, qual que é o evento mais importante? Eu costumo dizer são todos, que é um complemento ou outro. Se eu deixar de fazer um, é a mesma coisa levar um pouquinho, né, da minha vida de academia, é eu deixar de fazer uma refeição, é eu deixar de fazer um pré-treino. eu estou deixando de executar algo que faz parte do meu contexto pra eu chegar no meu objetivo, pra eu atender com qualidade, ter eficácia naquilo que eu quero entregar. Então, quando fala qual que é o mais importante pra mim, todas são importantes porque uma complementa a outra. A primeira eu planejo, a outra eu sincronizo, a outra eu faço uma inspeção, adaptação, e a outra, que é pensando na entrega, e a outra eu penso no processo. Se eu deixar de fazer alguma, eu estou deixando o meu processo ou a minha entrega de alguma forma deficiente. Mas me diz aqui uma coisa, vou colocar aqui uma questão que está fora da pauta aqui, para a gente escorrer sobre o assunto. Eu tenho lá a minha equipe, né, faz sentido eu parar toda a minha equipe para participar do... Estou pensando aqui como fazendo a pauta de padaria, tenho aí dez pessoas na equipe vezes uma hora, dá dez horas para o... Só para eu ter esse feedback, isso vale a pena financeiramente falando? O que você diz? Vale. Vale a pena. Por quê? se você for parar para pensar, uma review, vamos pensar ali, numa sprint de quatro semanas, que na semana a gente tem quarenta horas trabalhadas, você... Então, quarenta horas, das cento e sessenta, você está... cento e sessenta, vai um meia oito, vamos pensar assim, de um meia oito, você está usando quatro horas do dia das pessoas para que elas se sintam donas de um produto, para que elas se sintam parte da entrega, para que elas tenham o senso de pertencimento no desenvolvimento daquele produto. Então, quer dizer, imagina que as pessoas que trabalham cento e sessenta, cento e sessenta e oito horas, é... Isso mesmo, cento e sessenta e oito horas no mês, eu estou pegando quatro horas para engajar, motivar e mostrar o valor que essa pessoa tem na empresa. Será que vale a pena quando eu olho nessa ótica? Entendi, viu, cara? Muito bom, porque você gera um engajamento, o cara vem para o próximo round muito mais motivado. É isso. Existe uma coisa, quem... Eu sou apaixonado por filmes, principalmente filmes que falam de tecnologia. E se você pegar a ideia do Matrix, do filme, os humanos, eles são baterias. São eles que geram energia para o Matrix. E eu costumo dizer que sim, as pessoas, elas são movidas à energia. Então, elas têm energia positiva, energia negativa e elas têm uma carga alta de energia que é aquela motivação, que é aquela empolgação, como também ela tem uma baixa carga de energia que a pessoa que já não está tão legal ou precisa daquele momento de ociosidade. Então, este momento que é justamente aquele momento que a pessoa sai do estado que está lá na carga total, que está lá explodindo, que a bateria está fervendo e vai para um estado que ela vai poder raciocinar, que ela vai poder pensar, que ela vai poder refletir. Se a pessoa não tiver esse tempo para refletir, é justamente aí que ela vai ter um burnout. É o famoso esquentou o motor demais. Sabe assim? O radiador não está funcionando, esquentou o motor demais. E justamente eu preciso ter esse momento entre aspas de ociosidade. Eu estou falando entre aspas porque não é de ociosidade. Você está... Ele tem ali uma... Ele tem a sua aplicabilidade, mas eu estou dizendo que é um momento de ociosidade produtiva no sentido de desenvolvimento de algum produto. Mas ele é produtivo porque você está aprendendo, você está sendo ali transparente na falha, sendo transparente na vitória, entendendo que precisa melhorar, entendendo como a gente vai melhorar, entendendo se o meu cliente está de acordo com o que eu estou fazendo e eu estou falando eu como parte da pessoa que produz, não simplesmente como uma pessoa que está fazendo a gestão que está ali só direcionando. Não, eu falo o seguinte, não, eu também tenho autonomia para poder em uma planning eu poder discutir ali uma solução melhor porque eu ouvi o meu cliente e eu pesquei uma coisa do meu cliente ali que talvez o meu amigo do lado não tenha notado. Boa, cara, boa. Você falou até de gestão aí, eu quero até puxar um outro gancho aqui. Eu entendo que é uma reunião que, querendo ou não, você está lidando ali com o cliente, com o cliente final ou com partes interessadas, pessoas que estão de olho no produto, não é uma posição confortável guiar uma reunião dessa, liderar uma reunião dessa. O que você aconselha? Você aconselha que tenha um especialista na liderança dessa reunião ou a gente pode sortear uma pessoa que vai ser a bola da vez, que vai guiar? Como é que a gente lidera, gerencia e organiza essa reunião? Boa. Primeiro de tudo, sem querer, obviamente, colocar a carga máxima neste papel, mas eu entendo que assim, quem é o principal responsável, digo, facilitar, digo, mentorear, digo, pulverizar pulverizar o conhecimento e o como liderar essa reunião. É o Scrum Master. Esse profissional, minimamente, tem que saber os elementos para que aquela reunião tenha um êxito no final. Esse profissional, ele tem que ter o conhecimento para isso. atidê, mas é só ele que pode facilitar? Não. Qualquer pessoa que se sinta à vontade, que se sinta engajada pelo Scrum Master, ali apoiando, que até a gente fala um pouquinho da estrutura do Shuhari, né? que é primeiro eu aprendo, depois eu faço com o meu mentor ali e depois eu que acabo passando e melhorando o processo. E melhorar, né? Exatamente, acabo melhorando o processo. Então, o Scrum Master, ele ajuda nesse processo ali de aprendizagem, aprendizado, com qualquer, qualquer participante colaborador do meu time pode ser o P.O., pode ser um Q.O.A., pode ser um desenvolvedor, pode ser uma pessoa que está na produção da confecção, pode ser uma costureira, pode ser um estilista, enfim, só que a pessoa tem que entender e dominar os elementos para que essa reunião tenha o êxito. Boa, compreendido. Então, vamos fazer logo o seguinte aqui, vamos então entrar na estrutura de como é que eu devo executar essa reunião e aí a gente discute o que a gente leva para essa reunião, mas vamos entrar então nessa estrutura para o pessoal já entender como é que a reunião funciona por dentro. Pode ser? Boa, pode ser. Então, vamos pegar quatro etapas. Primeira etapa, vamos colocar como o nome de resumir, né? E o que que seria essa etapa? Basicamente, eu apresentar para todos que fazem parte da review qual que foi o objetivo daquela sprint. Então, ali, eu vou, isso daí pode fazer de diversas formas. Eu posso simplesmente falar o objetivo, eu posso detalhar o objetivo, os seus critérios de aceite, o detalhamento da, vamos pensar em tecnologia, o detalhamento das histórias, pensando em outras áreas, detalhamento das tarefas que estavam previstas para ser entregue naquela sprint. Então, é uma revisão, eu resumo revisão não, eu resumo tudo aquilo que foi acordado e combinado e planejado lá no primeiro dia. Então, só dando um exemplo aqui, vamos supor que eu estou construindo aqui uma casa, então, o objetivo dessa primeira sprint, vamos supor que seja uma casa de quatro sprints, o objetivo dessa primeira sprint vai ser construir o banheiro e o quarto. então, para te resumir é deixar claro qual era o objetivo dessa sprint, né? Exato, e o deixar claro, você, por exemplo, você já resumiu, nessa sprint o nosso objetivo é o banheiro e o quarto, só que não é mais rico a gente falar assim, gente, o nosso objetivo da sprint era construir o banheiro onde continha um box, um sanitário, uma pia, ou um lavabo, ou um chuveiro tal e um espelho. Já falei os elementos que faziam parte dali, da mesma coisa que o quarto, tinha um piso, tinha um armário, tinha uma cama, tinha um guarda-roupa, e eu já coloquei ali já, eu não preciso aprofundar, porque eu vou mostrar aquilo que a gente fez, aí vem para a segunda parte que é a demonstração daquilo que a gente desenvolveu. Então, primeiro eu resumi, e agora eu vou demonstrar aquilo que eu desenvolvi, aquilo que eu produzi. Lembrando, né, o manifesto, mais uma vez, software funcionando, mais documentação para a gente. Então, eu realmente mostro para ele, vamos supor, vamos pegar esse exemplo da casa, e a gente fazendo ali um showroom ali, né, nos cômodos. Então, eu vou mostrar a real, fala assim, o cliente vem aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui, Vai tocar, vai sentir, vai se fazer parte do ambiente. Exato, você está lá no quarto, você acha que eu ouvi comigo, que cada elemento ali que a gente falou do quarto, tinha um critério de aceite. Por exemplo, o guarda-roupa, ele tinha um critério de aceite dizendo que o guarda-roupa tinha que ficar ou encostado ou afastado da parede, tinha tanto de altura, que ele ia abrir lateral ou ia abrir uma porta de correr, ele tinha seus critérios de aceite. Então, o que a gente vai convidar esse cliente, mostrar para ele aquilo que a gente desenvolveu e ele vai poder provar. Ele vai poder, neste caso ali, deitar na cama, você entendeu? Vai poder puxar uma gaveta pensando neste cenário que a gente está colocando aqui. Então, assim, a partir do momento que eu demonstro aquilo ali que eu desenvolvi, que ele toca, já começa a ter já um sentimento, como que eu posso dizer? Primeiro, é transparente, né? E ele mesmo pode ter uma conclusão que talvez ele até se equivocou no pedido dele lá atrás. Às vezes, ele pediu uma coisa que ele falou, nossa, agora que eu estou sentindo, agora que eu estou provando, eu acho melhor, acharia melhor que se fosse de outra forma. E aí, a gente começa a promover a inspeção e adaptação, né? E nisso daí, o que a gente usa, né? para nos apoiar nesse ponto, né? A gente pode usar métricas, né? A gente vai usar justamente critérios de aceite que é fundamental para qualquer desenvolvimento de produto e eu não estou falando só de TI, não, estou falando de qualquer produto. Você ter os seus critérios de aceitação ali bem definidos é muito importante para o sucesso ali do seu desenvolvimento. Pessoal, critério de aceite, no caso aí da confissão, né? Poderia ser o tipo do piso, a cor, o material da tampa, da pia, tá? Isso aí é o critério de aceite. Agora, me diz uma coisa, Tid, o meu objetivo era o banheiro e o quarto, né? Com esses detalhes aí que você falou a mais. Mas se eu não terminei o quarto, eu mostro ou não mostro? Mostro. Você, na verdade, é muito mais importante, e a gente está falando de transparência aqui, é muito importante a gente também explicar o porquê que não foi construído esse quarto. Ou terminado. Ou terminado. Por exemplo, faltou algum elemento, faltou alguma peça, faltou algum material? Tínhamos alguma dependência externa que nós não havíamos previsto e naquele momento ali para fazer uma instalação, nós não vimos lá no começo, não usamos o invest, né? Vamos pensar aqui numa técnica aqui, né? De se aquele item que a gente quer produzir, se ele é independente, se eu consigo negociar, se entrega valor, se é testável, se eu consigo estimar para o desenvolvimento de uma sprint. Então, talvez eu não consegui entender e não levantei esse tipo de problema lá no começo e pode acontecer por conta disso a gente não entregar. E a gente tem que informar o porquê não entregou. porque estava alinhado, tinha uma expectativa que o cliente ele estava esperando entregar esse quarto. Não entregou, entregou parcial. Vamos explicar o porquê que entregou parcial. Talvez a gente tenha planejado também errado, pode ser? A gente acreditava que era menos complexo do que quando a gente começou a desenvolver. Aí eu volto a dizer, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom? Eu considero como ser bom também. Se a gente colocar também o conceito de antifragilidade, é bom porque você está entendendo ali o que você pode melhorar nas suas próximas entregas e o que você vai começar a se preocupar também para poder entregar algo com mais eficácia. Até puxar nesse ponto que você falou, se preocupar para as próximas entregas. uma métrica interessante para essa questão do projeto, projeto de casa ágil, entregue em sprints, por exemplo, seria o preço, o preço do projeto. Então, por exemplo, o cliente tem um valor X de capacidade de pagamento e com essa entrega aqui o valor consumido foi tanto. Então, acho que uma métrica interessante aí é que baseado nesse preço que aumentou, ele pode trazer o seguinte, para a gente fazer o piso da cozinha, esse que a gente tinha planejado, teve um aumento no mercado. Então, já estou colhendo feedback do mercado. Você deseja continuar com esse projeto ou a gente adapta para esse outro tipo de piso aqui que é mais barato, mais a qualidade é parecida? Então, o cliente ele te dá um feedback ali na tua review e já te projeta para o próximo sprint ali, né? Sim. Uma outra métrica para a gente medir a eficácia, por exemplo, é o quanto de retrabalho que a gente teve que a gente está que a gente nas sprints que estão ocorrendo por falta de alguma de algum problema ou do surgimento de algum problema na sprint. Então, vamos supor, eu tenho lá uma funcionalidade, eu tenho o quarto para ser feito, o quanto de retrabalho que a gente ou, né, falta de entrega que nós estamos que nós temos por sprint, né? Porque aí, assim, há de convir comigo que quanto mais eficaz, o que eu quero dizer? Quanto mais correto, mais certo aquilo que eu faço, mais eficiente eu sou, porque eu diminuo o tempo, eu diminuo o retrabalho, eu diminuo o custo, então eu acabo tendo uma eficiência melhor naquilo que eu estou entregando. Quanto menos eficaz eu sou, o que quer dizer? Quanto menos coisas certas eu estou entregando e eu me preocupar com a eficiência, eu tenho um grande problema de estar entregando muita coisa errada mais rápido, sabe? Então, uma métrica, eu vejo na review, foi o que você falou também, né? Valor financeiro, eficácia, eficiência, satisfação do cliente, são métricas que a gente consegue medir para saber se o produto está caminhando para um lado que a gente deseja ou que a empresa deseja ou ele está saindo da rota. Aí, já quero já, então, incrementar com o terceiro item, a terceira etapa que é justamente o discutir. Então, a gente resumiu o objetivo, resumiu o que a gente vai fazer, demonstrou o que a gente vai fazer e olha só, a gente automaticamente já entrou nessa discussão e a gente discutir realmente o que pode ser melhor, o que não foi bom ou o que foi bom ou o que pode melhorar. Aquilo que foi bom que pode melhorar, aquilo que não foi bom é que precisa melhorar, aquilo que nós não fizemos e precisa ser feito, e é neste momento que a gente faz essa inspeção, entendendo realmente aquilo que teve êxito e aquilo que não teve. E, automaticamente, eu vou para a quarta etapa que é justamente a adaptação, né? E a adaptação, ela está diretamente ligada à colaboração de todos os participantes, porque o meu cliente, ele identifica, perdão, e o meu time, de forma colaborativa, começa a entender e como adaptar, foi o que você falou, o dinheiro ali que a gente tinha para investir na casa, a gente viu que está acabando, infelizmente, entregamos uma parte ali do quarto e talvez não seja o dinheiro suficiente para entregar a casa inteira. Gente, vamos discutir aqui, qual caminho a gente segue? Vamos terminar o quarto ou vamos entregar o quarto do jeito que está, mas a gente termina mais um cômodo? Porque aí chega no momento que o cliente pode dizer, cara, eu preciso entrar na casa. Aí já começa a adaptação do projeto. O que é crucial para eu entrar na casa? Ah, é sala, cozinha, banheiro e quarto. A parte externa eu deixo para depois. Pergunta, aí eu faço uma pergunta para você que eu deixo aqui em aberto. Essa provocação que você fez seria um MVP? Interessante aí, viu? Você entendeu? Quando a pessoa falou assim, o crucial para eu entrar na casa, será que é o mínimo aceitável para que atenda o meu cliente a utilizar aquele produto? É porque tem uns limitadores, pode ser o orçamento, pode ser o meu limitador, não tem orçamento para terminar a casa, pode ser o tempo, eu preciso entrar nessa data aqui na casa, porque vai acabar o meu aluguel, sei lá, eu preciso entrar, né? Então, tudo isso você tem que colocar no seu projeto, porque é isso aí que vai te impor a adaptação, né? Tecnicamente falando agora, sem confundir a cabeça de quem não é técnico, mas eu acredito que daqui quem está participando aqui, quem está assistindo a gente ou nos ouvindo em alguma, né, algum canal ali de podcast e tal, usa o Pix, ou já usou, enfim, já ouviu falar do Pix. A minha pergunta que eu faço, que eu já sei a resposta, mas a pergunta que eu faço é, qual banco, né, entregou a funcionalidade Pix 100% correta e não precisou fazer nenhuma adequação? Bem, eu não sei a resposta, mas eu imagino que é algo novo, né? eu vou falar que... Alguma adaptação teve, né? Todos, todos precisaram adaptar alguma coisa, por quê? Justamente, tinha o limitador do tempo, porque o Banco Central colocou como um regulatório para que todos os bancos se adequassem a essa nova forma de fazer transferência, então, os bancos foram obrigados a fazer e tinha uma data limite para entregar. Só que, vamos lá, eu sou um banco, eu tenho o que fazer, senão eu pago multa, só que eu tenho tempo para entregar aquilo ali, senão eu vou pagar a multa. Espera aí, vamos entregar o mínimo aceitável, o mínimo que a pessoa consiga usar. Vai acontecer alguma coisa, a gente inspeciona e adapta nas exceções mais ou naquilo que a gente não conseguiu enxergar no projeto. Que até é o PIX parcelado que está vindo aí agora. É uma segunda onda, é uma melhoria. É uma melhoria. Digamos que já era planejado, só que era uma dependência, era uma dependência desse, digamos, desse MVP, que é uma dependência. Agora, é uma nova funcionalidade que é uma evolução, que é uma nova funcionalidade que eles vão entregar. Mas é justamente isso que você falou. Imagina ali a questão da casa, eu quero entrar na casa, eu preciso entrar na casa. Então, eu vou entender o que é crucial, mínimo aceitável para eu estar na casa. Depois, eu vou criando novos ciclos, eu vou criando novas etapas que eu vou incrementando a minha casa ali com novos espaços, novos materiais, enfim, e vou adequando. Então, só recapitulando, eu vou resumir, eu vou demonstrar, eu vou discutir e eu vou adaptar. Cara, sensacional, velho. O papo aqui está muito bom, muito bom mesmo. Você que está nos assistindo aí, você assistiu até agora e você não deixou o seu like, clica aqui no joinha aqui embaixo, deixe o seu like, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aí no canal do podcast, seja ágil, da Mindmaster. Toda semana nós estamos aqui todas as quintas-feiras às três horas da tarde, você sempre vai estar recebendo um novo podcast que vai com certeza enriquecer muito na sua carreira profissional. Vai te dar muitas dicas. Falando em dicas, Tid, ouvi falar que você trouxe dicas de ouro para a gente hoje. O que você tem para nós? Sempre tem, né? Sempre temos, sempre temos, sempre temos. Bom, vamos lá. Eu acho que a dica é, digamos que crucial, vamos falar assim, Vou usar até a palavra que você usou anteriormente, é para qualquer review ou até, melhor, para qualquer evento, tá? Não somente na review, vamos colocar aqui para qualquer evento, quem vai facilitar, eu não estou dizendo que necessariamente escura master, mas quem vai facilitar, se prepare, né? O que eu quero dizer com se prepare? Tenha tudo pronto, organizado, preparado, para que aquela reunião, para que aquele evento ocorra da melhor maneira possível. então, assim, se você estiver trabalhando online, revise ali o invite do e-mail para saber se todas as pessoas que são importantes estar na review, estejam no e-mail, se você está em um ambiente remoto, prepare esse ambiente para que os testes postam, os testes não, para que a demonstração possa ocorrer da melhor forma possível, né? Para que não precise ficar, agora o ambiente está fora, ou não consigo testar nesse browser, ou não consigo testar nessa tela, não, vá, teste antes, se prepare antes, né? se você estiver no presencial, teste o projetor, teste o computador, teste o data show, separe ali as mesas ali. Quem nunca teve problema com cabo HDMI, hein? Que não funcionava. Não, com certeza, com certeza, a rede, que às vezes as pessoas elas não se preocupam muito com a rede na sala de reunião, aí quando vai ver, fala, o Wi-Fi não está funcionando, pega lá um cabo de rede, mas onde que tem um cabo de rede? Nossa, acabou. Então, para que a reunião tenha sucesso, você tem que deixar ela fluida e você tem que preparar, assim, minimamente, ter um checklist ali de preparo ali para o que você precisa para que aquela reunião seja facilitada da melhor forma possível. E já que a gente está falando de uma view onde você vai demonstrar, né? Algo para o seu cliente, se resguarde que aquilo esteja funcionando, né? Não vá levar algo que vai dar uma tela azul, que de repente está todo mundo ali no susto ali que não testou, que não validou. Tire um tempo para fazer isso porque é extremamente importante. Cara, e não tem nada mais frustrante do que na hora de demonstrar, cara, dar o problema ali falhar, velho. Sim. É frustrante. Aí você vai dar a velha desculpa, né? Na minha máquina funciona. Nossa, mas sempre que o cliente está aqui não funciona, né? Ele vai falar, então nunca vou usar o sistema, né? Porque eu que vou pôr a mão nisso. Aí tem razão. Vamos para as perguntas? Bora. Tivemos aqui algumas perguntas. Pessoal, sempre antes dos podcasts a gente manda o e-mail para vocês e vocês é que nos ajudam a compor a pauta de cada programa, tá? Então nós recebemos aqui algumas perguntas, selecionamos aqui as melhores. Nós vamos colocar aqui e respondê-las agora. A primeira pergunta que é do Martins Viviani, né? Alguma dica de ferramenta para utilizar para realizar review? Sim, a melhor ferramenta foi aquela que você desenvolveu, que você produziu o seu produto para você demonstrar. Então, assim, se você está numa, se você está construindo uma casa, é você levar as pessoas até a casa e você mostrar para elas aquilo que você desenvolveu. Se você é de uma fábrica de confecção, o que uma fábrica de confecção normalmente leva? Leva manequim? Leva um modelo? leva modelos, né? Em geral, para apresentar? Eu acho que você tem que... A melhor ferramenta é aquela que demonstra o seu produto, demonstra aquilo que você executou. Ótimo, maravilha. e a melhor maneira, né? Volta um pouquinho esse mesmo esse mesmo vídeo aqui depois que a gente disponibilizar, vocês voltam um pouquinho e escutem aí mais aquilo que a gente falou sobre as quatro etapas, que é crucial. o T.Miller S.J.C. Pergunta, segundo o Scanguide, uma história que não atinge as definições de ponto nem deve ser apresentada. Deve haver um alinhamento prévio com o PO para saber o que apresentar e o que não apresentar na review? É coerente, é coerente para, como a gente falou, não levar surpresas, né? Daqui não foi produzido, mas é importante a gente ressaltar o porquê que aquilo não foi desenvolvido ou porquê não foi produzido. Eu não preciso, obviamente, levar, né? Aquilo para uma review, mas eu preciso informar o porquê que não foi feito. Legal. É tipo, ah, estou levando aqui um chassi de um carro com quatro rodas porque faltou material para fazer. Não, não tem sentido. Não tem sentido nenhum, mas eu falo porquê que eu não estou levando ele. Legal. As razões porquê que eu não vou apresentá-lo ali, porque aí eu concordo que, assim, aquilo que não passou na nossa definição de pronto é porque não foi executado, não foi desenvolvido da forma que era esperada. Vou levar ali, aí vai ser uma perda de tempo, né? E talvez possa causar até mais estresse do que você não levar. Legal. Boa. Ótimo. E para concluir, Luciano Brito deve, quem é o responsável por marcar e conduzir a sprint review? Aquele que se sinta preparado, confortável em poder conduzir. Não tem uma regra exata de uma pessoa que obrigatoriamente vai conduzir. É, obviamente, aquela, um profissional que faça parte do time Scrum, né? Então, qualquer um que faça parte do time Scrum, ali da minha, vamos pensar ali, do meu quadro de pessoas que fizeram parte da produção apresentar. Ela tem que estar preparada e confortável. Até no Scrum Guide fala sobre times autogerenciáveis, né? Você não tem um apresentador oficial que tem que ser o Scrum Master, que tem que ser o PO, mas até você falou, deu uma dica muito importante aí do checklist, né? Se o time, ele monta um checklist de pré-sprint, pré-review, durante a review, pós-review, o que tem que ser feito, cara, é seguir e fazer, não tem... Lógico, cada um vai ter o manejo ali, né? Do dia a dia, mas... Eu vou dizer assim, por exemplo, eu me sinto completamente confortável em conduzir uma reunião em espanhol. embora eu entenda bastante a língua inglesa, dependendo da complexidade da reunião, eu não me sinto confortável em conduzir a reunião em inglês. Então, é aquilo, às vezes eu tenho que participar, mas eu costumo dizer, sou eu que tenho que apresentar, porque o que acontece, quando você faz uma apresentação que é igual um robozinho, você monta o script e sai falando, sai falando. O porquê que eu não me sinto confortável, porque se alguém me parar no meio do caminho e me fizer uma pergunta, será que eu... Será que... É, eu vou seguir o script, né? E vai ficar robotizado. Então, o que eu digo é justamente isso. A pessoa, ela tem que se sentir confortável para conduzir essa review, embora no começo ali vai ter um certo desconforto e pouco em pouco vai preparando, né, esse profissional, mas é importante se sentir confortável porque esse profissional vai ser questionado, vai ser interrompido, então você acaba tendo ali um traquejo para conseguir algumas técnicas de facilitação para poder conduzir a reunião de uma melhor forma, então é importante que essa pessoa não... É como que eu posso dizer, não põe na fogueira de uma vez. Se vai pôr na fogueira, coloca com uma roupa, a primeira coloca com uma roupa a prova de fogo, aí tira a luva, aí vai tirando as peças e se queimando, mas agora, pouquinho, queima um pouquinho, porque no dia que ela for para a fogueira, ela vai aguentar aquele fogo ali, ela sabe que aguenta fogo. Sim, show de bola. pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, Tid foi cada vez melhor, cara, foi fantástico, fantástico mesmo. Espero que o microfone dessa vez não tenha falhado igual a da última, né? Foi maravilhoso. Pessoal, só relembrando aí para vocês, toda quinta-feira às três horas da tarde sempre tem um novo episódio aqui, aqui na descrição você vai encontrar um link para você avaliar esse podcast, é muito importante para a gente você deixar ali a sua avaliação, nos ajuda, né? A gente já fez aqui alguns ajustes para esse podcast aqui, foi devido aos feedbacks que vocês nos deram. Então, assim, não deixe de avaliar, se você ficou alguma dúvida que a gente não cobriu aqui, coloque aí nas questões, a gente vai ter o maior prazer de responder vocês. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. muito obrigado pela audiência pessoal, mais uma vez. Tid, se despeça aí. Da minha parte, agradeço, mais uma vez. Pessoal, coloque suas dúvidas, a gente gosta de responder, e muitas dessas dúvidas às vezes geram até um novo podcast. Então, é importantíssimo que vocês, obviamente, contribuem com a gente também para que a gente possa levar cada vez conteúdos mais ricos para vocês. Da minha parte, é isso, e nos vemos no próximo podcast. Pessoal, um abraço. Seja ágio. Seja ágio. Valeu, tchau. Tchau.